A preocupação proibida com este mundo Mateus capítulo 6 versículos 25 a 34 Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que há vez de comer ou beber nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu Não semeiam, não colhem, nem a juntam em celeiros Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo Eles não trabalham nem fiam Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno Muito mais a vós outros, homens de pequena fé Portanto, não vos inquieteis, dizendo O que comeremos? O que beberemos? Ou, com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça E todas essas coisas vos serão acrescentadas Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã Pois o amanhã trará os seus cuidados Basta ao dia o seu próprio mal Esses versículos revelam o misto de sabedoria e compaixão do Senhor Jesus Cristo em seus ensinos Ele conhece o coração humano Ele sabe que todos nós estamos prontos a desconsiderar suas advertências contra o mundanismo ao argumento de não podermos evitar a ansiedade acerca das coisas dessa vida Acaso não precisamos suprir o necessário para nossas famílias? Será que não precisamos atender às nossas necessidades materiais? Como poderemos vencer na vida se dermos atenção principal às nossas almas? O Senhor Jesus previu esses pensamentos e nos forneceu uma resposta Ele nos proíbe de manter um espírito de ansiedade e solicitude quanto às coisas desse mundo Por quatro vezes Ele nos diz Abre aspas Não andeis ansiosos Fecha aspas Com a vida, com a alimentação, com o vestuário e com o amanhã Não andeis ansiosos Em outras palavras Não se preocupe demais Não fique demasiadamente aflito É correto fazer uma provisão cautelosa para o futuro Mas a fadiga excessiva A preocupação desgastante A ansiedade que a atormenta Tudo isso está errado Jesus nos lembra do cuidado providencial Que Deus continuamente tem Para com tudo o que Ele criou Ele nos deu vida Então certamente não permitirá Que coisa alguma nos falte Para a manutenção dessa vida Ele nos deu um corpo Então certamente não nos deixará morrer Por falta de agasalho Ele que nos deu o ser Sem dúvida encontrará alimentos Para nos sustentar Jesus mostra a inutilidade Da ansiedade excessiva Nossa vida está inteiramente nas mãos de Deus Nem mesmo toda a ansiedade desse mundo Nos fará viver um minuto além Do tempo que Deus determinou para nós Não morreremos enquanto a nossa obra Não estiver terminada Ele nos manda observar as aves do céu A fim de recebermos instrução Elas não fazem qualquer provisão para o futuro Não semeiam nem colhem Elas não a juntam em celeiros Para prevenir o futuro Literalmente as aves vivem Dia após dia Daquilo que conseguem encontrar Usando o instinto que Deus lhe deu Devemos aprender com as aves Que Deus jamais permitirá Cair em miséria Quem estiver cumprindo seu dever No lugar em que Deus o colocou Jesus também nos manda observar Os lírios do cão Ano após ano Eles se adornam com as cores mais alegres Sem o menor trabalho ou esforço Eles não trabalham nem fiam Deus por meio do seu infinito poder Os veste de beleza ímpar A cada estação Esse mesmo Deus é o pai de todos os crentes Por que deveriam duvidar de que ele é capaz De lhes prover as vestes necessárias Tal como faz com os lírios do cão Ele que toma cuidado das flores do campo As quais são passageiras Certamente não negligenciará os corpos Nos quais habitam almas imortais Jesus nos dá a entender Que a excessiva preocupação com as coisas desse mundo É algo extremamente indigno em um cristão Uma grande característica do paganismo É viver para o presente Deixe que os pagãos estejam ansiosos Se assim desejarem Eles nada sabem a respeito de um Pai Celestial Mas os cristãos Que tem maior conhecimento E uma visão clara da realidade Devem dar prova disso Por sua fé e seu contentamento Quando perdemos alguém que amamos Não devemos nos entristecer Como os demais que não tem esperança 1 Tessalonicenses 4,13 Quando somos tentados pelas ansiedades dessa vida Não devemos estar por demais preocupados Como se não tivéssemos nem Deus nem Cristo Cristo nos ofereceu uma graciosa promessa Como um remédio para a ansiedade de espírito Ele nos garante que se buscarmos primeiro E acima de tudo Um lugar no reino de graça e glória Então todas as coisas de que realmente precisamos Nos serão dadas Todas essas coisas Vos serão acrescentadas Acima e além da herança celestial Abre aspas Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Fecha aspas Romanos 8,28 Abre aspas O Senhor dá graça e glória Nenhum bem só nega Os que andam retamente Fecha aspas Salmos 84,11 Por fim Jesus sela sua instrução sobre o assunto Como uma das mais sábias afirmações Abre aspas O amanhã trará os seus cuidados Basta ao dia o seu próprio mal Fecha aspas Não devemos carregar preocupações Antes do tempo próprio Devemos atender às ocupações do dia de hoje E deixar as preocupações do amanhã Para quando raiar o novo dia Afinal podemos morrer antes do amanhecer A única coisa de que podemos ter certeza É que se o dia de amanhã Nos trouxer uma cruz Aquele que a envia pode E irá nos enviar a graça necessária Para carregá-la Em toda essa passagem Existe um tesouro de lições De ouro Procuremos usá-las em nossa vida diária Que não apenas leiamos essas lições Mas que também as ponhamos em prática Vigiemos e oremos Contra um espírito ansioso E excessivamente preocupado Isso afeta profundamente A nossa felicidade Metade de nossas misérias É causada pela ilusão De coisas que pensamos estar vindo sobre nós Metade das coisas que imaginamos Estar vindo sobre nós Jamais acontece Onde está nossa fé? Onde está a confiança que temos Nas palavras do nosso Salvador? Lendo esses versículos Podemos nos envergonhar de nós mesmos Para então examinar nossos corações Contudo Podemos ter certeza De que as palavras de Davi Expressam uma grande verdade Abre aspas Fui moço E já agora sou velho Porém jamais vi o justo desamparado Nem a sua descendência A mendigar o pão Fecha aspas Salmos 37, 25 Música Amém.